Eu gostaria de começar lendo com vocês, Atos capítulo 1, versículo 8, eu quero no decorrer da minha mensagem, mostrar para vocês a marcha dessa igreja imparável, qual o objetivo dessa igreja imparável, qual o seu alvo, e eu quero começar lendo aqui, Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim ó, Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, vamos ler todos juntos esse texto, Jônatas, vamos ler todos juntos, numa só voz, vamos lá, Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Canto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, diga glória a Deus, Presta atenção irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, foi inaugurada aqui, no dia de Pentecostes, Tudo começou aqui, Jesus ressuscitou, teve um tempo com os discípulos, e foi assunto ao céu, Mas deu a direção para eles, vão para Jerusalém, lá vocês vão receber poder, A Bíblia diz que eles foram revestidos do poder, veio sobre eles o poder do Espírito Santo, Mas com qual objetivo irmãos, para eles testemunharem, por toda Jerusalém, e levarem a mensagem, Olha para mim, sabe o que é o centro do Evangelho? A mensagem do Senhor Jesus, as boas novas de salvação, É essa palavra irmãos, que toca, muda, transforma, que eu não me canso de falar, Que você não deveria se cansar de falar, e falar onde pastor? Até os confins da terra, De Jerusalém para cá, nós somos os confins da terra, Nossas igrejas no interior do estado do Espírito Santo, são os confins da terra, E lendo esse texto, lendo e refletindo no livro de atos dos apóstolos, Nós vemos que a igreja foi inaugurada aqui irmãos, pela ação do poder do Espírito Santo, Nesse dia, oh irmãos, eles foram cheios do poder, e já saíram pregando, É impressionante, eu me lembro que quando eu me converti, eu queria falar para o mundo inteiro, Eu falava para os meus amigos na escola, eles ficavam caçoando de mim, rindo de mim, Foi na época que aquele pastor, quem lembra do pastor Von Helder, da Universal, que chutou a santa, Quem lembra? Misericói, irmão, eu me converti nessa época aí, nesse meado aí, De que que me chamavam na minha escola, meus amigos? Amigo da onça, né? Fala Von Helder! Eu não, não é isso não, o pastor excedeu, tudo bem, já foi perdoado, o pastor pediu perdão, né? Às vezes a gente falha assim irmãos, mas olha, vou dizer algo para vocês, Não é fácil não passar por isso, ainda mais como novo convertido, Talvez você é novo convertido, e está aqui no nosso meio hoje, E tem passado por luta, por muita resistência, você não é o primeiro, e nem será o último, O que faz toda a diferença, é você estar integrado com a família, unido assim, olha, colado, Isso é muito importante, e aí o que que nós observamos, irmãos? Que esse poder do Espírito Santo, que os revestiu, ele desde aquele dia, até os dias atuais, Diga, não parou, não parou, quem sente o poder do Espírito Santo? Quem flui no poder do Espírito Santo? Quem foi cheio nessa conferência? Irmãos, qual o objetivo disso, de sermos uma igreja imparável? De não parar, levando essa mensagem, essas boas novas, Pastor, mas as lutas são grandes, sim, lá no livro de Atos é relatado, irmãos, As investidas de Satanás, sabe, para resistir o povo do Senhor, Mas olha, todas inúteis, foram presos, foram açoitados, foram perseguidos, Expulsos de cidades, apedrejados, mas isso não impediu, que a mensagem fosse levada, Eu posso ouvir um glória a Deus dos irmãos? Que coisa impressionante, e a promessa do Senhor Jesus é exatamente essa, Mateus capítulo 16, põe aí para mim, Mateus capítulo 16, versículo 18, Diz assim, vamos ler juntos? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia, já viu um grande exército marchando? Assim é a igreja marchando, avançando, tomando o território do inimigo, O inimigo se levanta, mas se levanta para cair, isso é algo poderoso demais, irmãos, A igreja começou lá em Jerusalém, e essa marcha imparável começou lá, E ela foi avançando até os confins da terra, ela foi cumprindo o propósito do Senhor Jesus Cristo, Que propósito, pastor ganhando vidas, diga eu, quem acha que tem muita gente para ganhar ainda? Tem, e quem que vai levar a mensagem e continuar marchando? Irmãos, somos nós, para que? Para libertar as pessoas do pecado, E expandir o reino de Deus, aleluia, irmãos, o reino de Deus está expandindo, A última igreja que nós plantamos, foi em janeiro, a igreja do pastor Roger, E a pastora Viviane está lá, justamente com seus filhos, levando a mensagem, Irmãos, algo poderoso tem acontecido em Aracruz, quero sugerir você, Quando estiver passando pelos lados de lá, vai lá, liga para o pastor Roger, Pastor, vamos tomar um café, vamos estar juntos, nosso irmão André, Sempre passa para aquele lado, um dia desse chegou uma foto para mim, Os dois lá tomando um cafezinho, aleluia, legal isso, isso é de Deus, irmão, Isso vai ser comum, é, às vezes você vai passando, liga, legal, A gente está junto, é comunhão, Deus tem movido, mas esse mês, diga esse mês, Esse mês de novembro acabou de começar, eu recebi uma ligação, irmãos, olha para mim, Pastor João, da igreja, esqueci o nome da igreja, esqueci o nome da igreja, É uma igreja, que tem lá, em Mato Grosso, vou lembrar o nome, eu já digo para você, É, essa igreja, irmão, esse pastor, um pastor muito abençoado, Há quatro anos atrás eu conversei com ele, falou, pastor, eu queria que a minha mãe, Tivesse envolvida conosco, ela mora lá no estado do Espírito Santo, aí eu empolguei, Aí eu falei, glória a Deus, qual cidade? São Mateus, eu, puxa vida, não temos nada em São Mateus ainda, Mas podemos ter, ele, pois é, vamos orar por ela, vamos orar, irmãos, quatro anos se passaram, Tomás, sabe o que aconteceu? Ele me ligou, pastor, minha mãe fez a mentoria com o pastor Aloysio, Aloysio, minha mãe está faminta, está radiante, e ela não ficou só na mentoria não, acabou a mentoria, Nossa, quem fez o jejum de 21 dias aqui no Divã da Graça? Aleluia, irmãos, aí ele falou, Pastor, ela também fez o jejum, acabou o jejum, Deus falou com ela, Deus ministrou no coração dela, Olha como essa mulher orava, irmão, dessa mulher no bom sentido, ela pediu, Senhor meu Deus, Que a minha vida tenha algum sentido para Ti, me usa, eu quero fazer alguma coisa para Ti, Eu quero que a minha família faça alguma coisa para Ti, Deus colocou no coração dela, Então você vai plantar uma semente da videira em São Mateus, Ela ligou para o filho, o filho me ligou, pastor, minha mãe, que é uma célula, Que é uma igreja videira em São Mateus, Eu não tinha mais planos nenhum, Lucas, de abrir igreja, irmãos, esse ano não dá mais tempo, A conferência é nossa agora, nesse final de semana, dezembro, conferência, Natal, Ano Novo, Acabou o ano, pastor Fábio, acabou, mas nós vamos lá esse mês ainda, De novembro, eu vou lá visitar ela, já estou organizando, Ela já vai participar da outra mentoria, que o pastor Aloysio vai começar hoje, Ele está começando hoje, entendeu? Eu quero sugerir você, você que está caminhando conosco, Você que está nos acompanhando nessa transmissão, está desconectado, Começa, começa, irmãos, vai lá, se inscreve, seja abençoado, E aí eu estou muito empolgado, porque com ela está reunindo dezenove pessoas, Quantas pessoas eu falei? Dezenove, Daniel, Danilo, dezenove pessoas, estão reunindo com ela, eles não tem igreja, Mas eles compartilham as palavras do pastor Aloysio, que a gente está pregando, Eles estão ali, sabem, estão sedentos, que algo poderoso, Alguém se empolga com isso? Levanta a mão, deixa eu ver, eu fico empolgado com essas coisas, Porque Deus faz, irmãos, Deus opera de uma forma impressionante, Então, a igreja foi constituída e estabelecida ali no dia de Pentecostes, Eles foram revestidos de poder e começaram a marchar, Para expandir o reino, E nós observamos que essa marcha se tornou imparável, O que eu vou fazer agora com você? O que eu vou fazer com você agora? Eu vou passear pelo livro de Atos, Nós vamos pegar desde o capítulo 1, Vamos até o último capítulo, Nós vamos passear pelo livro de Atos, Eu não vou ler todos os livros, os capítulos, Eu vou ler alguns versículos chaves, Parte A, parte B, Alguns versículos, e eu vou te mostrar, E o que você vai perceber? Olha para mim, Você vai perceber a igreja marchando, E nada parando a igreja, Você vai ver a igreja marchando, Marchando, cumprindo o seu propósito, E avançando, Avançando para a glória do Senhor, É algo empolgante, irmãos, Porque você não vai ler mais o livro de Atos, De qualquer jeito, E se você ainda não leu, Você vai ter muita vontade de ler, Porque você vai entender, O que significa uma igreja imparável, Você vai entender, compreender a marcha, Da igreja imparável, Vamos começar, Quem está curioso aqui, Deixa eu ver, Aleluia, Vamos começar aí com Atos, Capítulo 2, Põe para mim o capítulo 2, Versículo 41, Olha o que aconteceu, Depois de Pentecoste, Irmãos, Quase 3 mil almas, Se converteram, Quantas eu falei, Quase 3 mil, Meus irmãos, Essa foi a primeira colheita, Olha para mim, Eu aguardo uma colheita dessa, Eu creio numa colheita dessa, Irmãos, Eu creio mesmo, Sabe que vai se converter, Essas cadeiras ali, No Mezanino, Que estão vazias, Vão ficar todas tomadas, Né, Esse tal dispaçamento aqui, Isso tudo vai acabar, Esse prédio vai lotar, Não vai dar para ser apenas um culto, Vamos ter que fazer dois cultos, Três cultos, Quatro cultos, Quem sente isso também no seu espírito? Eu sinto, Isso é muito forte, Irmãos, Esse negócio do online, Curso online, Culto online, Isso é preciso, Porque não vai caber nos prédios, Então as pessoas vão ter que ser formadas assim, Por IEAD, Sabe a mensagem chegando até elas, Nas suas casas, Capítulo 4, Versículo 42, O número aumentou, E chegou a quase, Cinco mil almas, Quantos irmãos? Quantos? Cinco mil almas, Eu posso ouvir um glória a Deus? Impressionante pastor, É possível, Quando que a gente vai acontecer, Quando que a gente vai alcançar, A casa dos milhares? Quando pastor, Nós vamos ser igual Goiânia, Quando Deus quiser, A Bíblia diz, Um planta, Quem planta aqui? Deixa eu ver, Cadê? Aqueles que plantam, A Bíblia diz também, Uns regam, Quem rega aqui? Deixa eu ver, Aleluia, Mas quem que dá o crescimento, Irmãos? Quem que dá o crescimento? O Senhor é quem dá o crescimento, E o Senhor deu aqui, Primeiro quase três mil, Depois, Põe para mim, Por favor, Filho, Quatro, Quatro, Depois, Olha, Quase cinco mil, Diga, É possível, Diga, Eu creio, Atos capítulo 5, Versículo 28, Irmãos, Não, Volta para mim no 14, Vamos ver o 14, A multidão dos que criam, Cresciam cada vez mais, Não parou nos quase três mil, Não parou nos quase cinco mil, Continuou crescendo, Agora vai para o 28, A cidade de Jerusalém, Foi evangelizada, Irmãos, Uma cidade inteira, Ouviu o evangelho, Ouviu essa mensagem, Que muda, Que transforma, Impressionante, Põe no 42 agora, Não cessavam de anunciar Jesus Cristo, Olha para mim, Não cessavam de falar, Eles estavam sempre falando de Jesus, Eles estavam sempre pregando a mensagem, Em Atos capítulo 6, Versículo 7, Na parte B, Na parte A do versículo, Irmãos, Diz que se multiplicava em muito, O número dos discípulos, Sabe o que é isso? Olha para cá, Ovelha gera ovelha, Eles se reproduziam naturalmente, Era algo natural entre eles, Isso é, A marcha da igreja imparável, Na parte B, Do versículo, Diz aí, Olha, Grande parte dos sacerdotes, Eles obedeciam a fé, Uma das coisas que o pastor Hugo Delmond, Desenfatizou aqui, É que você é um ministro do Senhor, Você é um crente sacerdote do Senhor, Para ser usado, A Bíblia fala que, Na igreja, Em mãos de Atos, Eles obedeciam a fé, Isso é poderoso, Isso significa, Que eles não eram ouvintes negligentes, Eles eram operosos, Praticantes da palavra, Em Atos capítulo 8, Versículo 4, Eles iam por toda a parte, Anunciando a palavra, Vamos ler juntos? Entre mentes, Os que foram dispersos, Iam por toda a parte, Pregando a palavra, Quem? Os apóstolos, Não, Os crentes, Os cristãos, Estavam sendo perseguidos, Eles foram dispersos, Por diversas regiões, E eles saiam pregando a mensagem, Isso é poderoso, Atos capítulo 8, Versículo 5, Nos fala, O nome de um, Desses discípulos, Que foi Filipe, Que pregou em São Maria, Irmãos, Filipe, O ministro do Senhor, Não era apóstolo, Ele saiu pregando, Diga glória a Deus, Você fica empolgado com isso, Irmãos, Eu fico empolgado com isso, Não precisa ter tido de pastor, De apóstolo, Nada, Não, Tem que ser convertido, Crente, Você fala para o Uber, Você prega para o motorista do ônibus, Você fala para o açougueiro, Você fala lá para o padeiro, Você está na rua, Você está pregando a mensagem, Eu acredito, Irmãos, Que Deus vai cobrar, Um patrão, Que tem cinco funcionários, Dez funcionários, E não prega para eles, E não testemunha para eles, Eu acredito, Que Deus vai cobrar, Sabe, De nós cristãos, O sangue dos nossos parentes, Que nunca ouviu o evangelho, Da nossa boca, Eu como pastor, Ministro do Senhor, Estou preparando você, Para comparecer diante do Senhor, Sabe, Pastor, Eu não quero ser cobrado, Então pregue, Pregue a mensagem, Para todos aqueles, Que o Senhor colocar, Diante de você, Pastor, Eu já preguei, Mas eles não aceitam, Eles não creem, Aí é outra coisa, Você está liberado, O Senhor não vai te cobrar, Você pregou, Eles que não creram, A pessoa precisa crer, Mas olha para mim, Como, Que você, Tem revelação, Do caminho da eternidade, E isso não afeta a sua vida, Afeta em que sentido, Você não fala para ninguém, Você vai para o céu sozinho, E deixa os outros, E para o inferno, Não misericórdia, A igreja de atos, Entendeu isso, E eles anunciavam, Irmãos, Essa mensagem, Filipe, Anunciava, Em Samaria, Em atos 8, 40, Filipe, Ele, Anunciou o Evangelho, Em várias cidades, Olha para mim, Um crente, Um crente ministro, Anunciou em várias cidades, Olha que poderoso isso, Em atos capítulo 9, Versículo 31, Vamos para frente, As igrejas se multiplicavam, Em toda a Judéia, E Galiléia, E Samaria, Então você vai observando, Conforme o tempo vai passando, Atos vai revelando, As cidades que foram evangelizadas, As cidades aonde o Evangelho foi pregado, O tanto de pessoas que eram ministradas, Que passavam a obedecer a fé, No Senhor Jesus Cristo, Impressionante, Em Jope, Em atos capítulo 9, Versículo 42, Muitos creram no Senhor, Diga muitos, Muitos creram no Senhor, Irmãos, Impressionante, Segura para mim, Que o irmão apertou, Numa força, Aí, Obrigado, Impressionante, Muitos, Muitos, Vou precisar de você de novo, Lucas, Tem um bichinho passeando aqui no meu copo, É luta hoje, Irmãos, Glória a Deus, Mas olha para cá, Eu estou rouco, Então eu tenho que tomar mais água, Senão minha voz vai fechando, Preste atenção aqui, Irmãos, Muitos iam sendo salvos, Sabe qual é a alegria de uma, De um líder de célula, É ver a célula cheia de vidas, Cadê os líderes gente? Não, Vamos rebobinar a fita, Eu vou falar de novo, Sabe qual é a alegria de um líder de célula, Ver a célula cheia de vidas? Uma salva de palmas para Jesus, Qual é a alegria de um pastor, Irmãos, Ver a igreja cheia, Cadê os pastores? Salta de alegria aí irmão, Quer ver tristeza de pastor, É igreja vazia, É angustiante irmão, Tem uns que fecham os olhos, Nem olham mais para frente, Outros vão olhar para o teto, É, Tristeza de líder, Ver a célula vazia, Os irmãos não vão, Sabe, Tem lá dois, Três, O sangue do cordeiro, Tem poder, Pastor me ajuda irmão, Vamos orar, É Deus que dá o crescimento, Mas olha, Muitos creram no Senhor, Em Atos capítulo 11, Versículo 21, Grande o número, Dos que creram, E se converteram ao Senhor, Impressionante, Irmãos, Muita gente sendo alcançada, Em Atos capítulo 13, Versículo 44, Em Antioquia da Apicídia, Irmãos, Essa localidade, Quase toda a cidade, Ouviu a palavra de Deus, O estado do Espírito Santo, É um dos mais evangelizados, Do Brasil, Impressionante, Sabe, A mensagem tem sido pregada, Mas ainda existe, Regiões irmãos, Existe cidades, Olha para mim, Que não tem igreja, Você acredita nisso? É o Senhor que vai lá, Pastor? Não sou eu, Eu já sou pastor aqui, Eu estou aqui para treinar, Os pastores que eu vou enviar, Aonde que eles estão, Aonde será que eles estão? Aonde estão esses homens de Deus? Hã? Está aqui no nosso meio, Está aqui entre nós, Deixa eu falar algo para você, Irmãos, Deus quer usar você, Deus quer nos usar como igreja, Eu posso ouvir um amém? Em Atos capítulo 16, Versículo 5, As igrejas eram confirmadas na fé, E cresciam em números, Sabe o que é isso irmãos? As igrejas eram plantadas, Pastor Roger plantou lá em Aragru, Não é simples a coisa, Não é chegar lá, Abrir um prédio e acabou não, Plantou a igreja, A igreja agora precisa ser confirmada, E como que ela é confirmada, Pastor Roger? Aqui ó, Fortalecidos na fé, Os irmãos crescendo em fé, Em maturidade, O que mais? E aumentando em número, Tem que aumentar em número, Pastor Aloysio, Mês passado reunido conosco, Ele falou, Irmãos, tem que crescer, Tem que avançar, Esses dois anos aí, 2020, 2021, Falamos de crescimento, Mas 2022, É o ano da aceleração, Tem que crescer, Irmãos, Tudo bem, Não vamos esperar o crescimento explosivo de todos, Mas tem que crescer, Sua célula tem 5, Tem que ir para 7, Tem que ir para 8, Tem que ir para 10, Tem pastor que é meio doido, Igual eu, Tem 200 membros, Vamos para os 400, E não me tem alvo doido assim, Porque o meu alvo é baseado nos quase 3 mil, Nos quase 5 mil, Estou esperando irmão, Vocês vão ver, Deus ainda vai surpreender nós, Vai, Quem crê com o pastor aqui? Precisamos crer, Tem que crescer, A célula que tinha 6, Cai para 4 no ano, Sericórdia, Não bate com isso aqui, Por isso que você fica triste, Pastor, o que que eu faço? Continua comigo aqui, Que eu vou te explicar, O que que você vai fazer, Para você permanecer, Como uma igreja imparável, Em Atos capítulo 17, Versículo 4, Nos mostra que, A igreja, Foi expandida, E uma multidão, De gregos irmãos, Sabe aqueles sujeitos, Intelectuais, Que não querem saber, Irmãos, Da fé no Senhor, Eles gostam de coisas, Palpáveis, De argumentos fortes, Sabe, De coisa comprovada, Eles não eram da fé, Se tornaram da fé, E muitas mulheres, Creram no Senhor, Isso é algo impressionante, Em Atos capítulo 17, O versículo 12, Agora, Muitos homens e mulheres, De classe nobre, Creram no Senhor, Diga aleluia, Pastor, Então, É possível, O meu patrão, Se converter, E crer, É possível, Pastor Aluísio, Estava testemunhando, Que uma irmã, Da nossa igreja, Em Goiânia, Ela, Preste atenção, Ela, Soube do aniversário, Do patrão dela, Cara muito rico, Mas, Pensa num cara, Abusado, Ignorante, Bruto, Grosso, Nenhum funcionário, Gostava dele, Nenhum funcionário, Mas, Chegou o dia, Do aniversário dele, E aí, Ela pegou, Sabia nem o que dizer, Mas, Decidiu, Abençoar a vida dele, Mandou um WhatsApp, Para ele, Direto, Para o, Número do patrão, Fez uma oração, Por ele, Patrão, Hoje é seu aniversário, Eu quero ir, Orar por você, E orou, Pá, 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 O Senhor te abençoe, E tal, Não sei o que, Desligou, No dia seguinte, Ela chegou, Né, Bom dia, Patrão, Foi, Espera aí, Vem cá, Vem cá, Que foi, E ela já ficou assustada, Pronto, Tô frita, E aí, Ele falou, Olha, Você orou por mim, Eu fui, Eu fiquei muito feliz, Com as suas palavras, Eu, Fui muito abençoado, Irmãos, No meio da fábrica, Do local de trabalho dela, Ele falou, Você pode orar de novo, Por mim, Eu me senti tão bem, Com a sua oração, E aí, Aquela irmã, Botou as mãos, Não era líder, Não era pastor, Não era pastor, Botou a mão no patrão dela, No ombro dele, E orou, E abençoou, E todos os funcionários viram, Diga a glória a Deus, É alguém que se dispôs, Irmãos, Sabe a fazer a diferença, Então as pessoas, Que têm poder financeiro, Elas também serão alcançadas, Está aqui, Como foram alcançadas, Irmãos, Isso é algo poderoso, Em Atos 19, 10, Todos os habitantes da Ásia, Todos os habitantes, Da onde irmãos? Da Ásia, Ouviram a palavra do Senhor Jesus, Está lá em Atos 9, Atos 19, 10, Todos os habitantes da Ásia, Ouviram a palavra do Senhor, Isso não te choca não irmãos? Impressionante, E olha para cá para mim, Ei, Naquele tempo, Não tinha internet André, Talita não tinha, Ai, Wi-Fi, Não tinha, Não tinha 3G, 5G, Nós descobrimos irmãos, Abrindo parênteses aqui, Que o problema do nosso microfone, Foi o 5G, O 5G mudou né, De 3G para 5G, Ele afetou o funcionamento dos microfones, Lembra aqueles, Tchá, Tchá, Aqueles barulhos que estavam acontecendo, Nós descobrimos, Esse microfone é outro, É um microfone novo, Dos kids, Aleluia, Da glória a Deus aí, Pelo ministério dos kids, Aleluia, É novo, É uma tecnologia nova, Então você está com o seu 5G ligado aí, Não está interferindo, Mas aquele outro microfone, Nós tínhamos acabado de comprar, Eu até mandei guardar, Eu falei, Gilberto esconde, Tira da nossa frente, Chega de confusão, Nós vamos usar nos encontros com Deus, Olha para mim, Ano que vem irmãos, Prepara, Eu vou ligar agora, Esse mês ainda, Para o sítio, A chácara, Onde a gente faz os encontros, E nós vamos agendar, O ano inteiro, A cada 2, 3 meses, Nós vamos agendar, O encontro com Deus, Diga glória a Deus, Pode dar uma salva de palmas, Para Jesus, Aleluia, Vai ser poderoso, Gere expectativa, No seu coração, Mas calma, Ainda vamos ter um, Agora em dezembro, Vai ser um impacto, Aqui no prédio, Então, Prepara suas inscrições, Vamos, Seguir, Marchando como igreja imparável, E aí nós vamos usar lá, Na chácara, Não vai se perder não, Esse microfone, Mas consegue perceber, Eu estou dando esse exemplo, Do microfone, Irmãos, É para que você entenda, O microfone foi atualizado, Alô, Então mudaram, Então mudaram a frequência, Dos microfones, Sem fio, Por causa da frequência, Do 5G, Que estava atacando, Outros microfones, Que usavam, Uma outra frequência, Enfim, Irmãos, Você precisa se atualizar, Você precisa se abrir, Para o novo do Senhor, E ser guiado, Pelo Senhor, Instruído pela palavra, E por que, Que essa igreja avançava, Irmãos, Porque eles eram cheios, Do poder de Deus, Em Atos 21, 20, Milhares de judeus, Creram, Irmãos, Até hoje, Olha para cá, Muda a câmera aí, Até hoje, Tem judeu, Lá, Hum, Hum, No muro das lamentações, Lamentando, Sabe Deus o que? Que nunca acabam, Essas lamentações, Eles creram, Está aqui, Olha, Uma multidão, De judeus, Creram, Diga, Creram, Olha para cá, Caio, Até hoje, Tem judeus, Que não crê em Jesus, Mas nessa época, Eles creram, Uma multidão, Se converteram, Isso é algo, Impressionante, Paulo, A Bíblia, Fala em Atos 26, Do versículo 1, Até o 32, Eu não tenho mais tempo, De ler, Com você, Mas vou dizer, O que aconteceu, Paulo pregou para reis, E governadores, Impressionante, Isso amanhã, Eu tenho uma agenda, Oito da manhã, No gabinete do prefeito, De Vitória, Ele, Ele não é cristão, Ele pediu, Um culto, De gabinete, Ele quer um culto, Lá dentro, Do gabinete dele, Só cabe 20, E o seu pastor, Vai estar lá, Entre os 20, Diga glória a Deus, Está aqui, Olha, Está aqui, Paulo pregando, Irmãos, Para reis, Para governadores, Diga glória a Deus, Deus vai te usar, Para as pessoas importantes, Que você nunca imaginou, Ser usado, Apenas se dispõe, A quem era Paulo, Na época, Irmãos, Impressionante isso, Atos 28, 30 e 31, São Paulo prega, A muitas pessoas, Por dois anos, Ele pregou, Para elas, E olha para mim, Olha para cá, Ele estava preso, Encarcerado, As pessoas, Iam lá, Ouvir a mensagem, Através dele, Isso não te, Impacta não, Irmãozinho, É dois anos, Diga, Dois anos, O curso de maturidade, É cinco anos, É cinco meses, O que que é cinco meses, Para dois anos, O curso de treinamento, De líderes, É cinco meses, O que que é cinco meses, Para dois anos, O curso, De liderança pastoral, Nosso seminário, É dois anos, Irmãos, Para você ser capacitado, Instruído, Isso é algo muito poderoso, Eu quero terminar, Mostrando para você, Que apesar de tanta luta, O diabo resistindo, Os ardis do maligno, Irmãos, E toda a perseguição, Que eles sofreram, A igreja de Jesus, Sempre prevaleceu, Em triunfo, E em vitória, Diga, A igreja, É vitoriosa, Agora a gente fala assim, A igreja, Parece que é o prédio, Fala, Vira para alguém aí, Que é a igreja, Diga para ele, Somos vitoriosos, Vitoriosos, Diga aí, Você é vitorioso, Não é em você não, É em Jesus, Irmãos, Os estudiosos, Que estudam missões, Missiologia, Sabe o que eles falam? Olha para mim, Eles dizem que o mundo antigo, Foi quase todo alcançado, Quase o que irmãos? Alcançado, Alcançado, Quase ele, Todo alcançado, Com a mensagem, Do evangelho, Por um período, De mais ou menos, Olha, 60 anos, A mensagem, Foi pregada, Só pelos pastores, Não, Só pelos apóstolos, Não, Foi pregada, Pelos crentes, Num período, De 60 anos, Quase o mundo, Inteiro antigo, Ouviu a mensagem, A mensagem, Está nos seus lados, O que você tem feito, Das suas redes sociais, Conversando com o pastor Hugo, A gente trocando uma ideia, Falamos sobre muitas coisas, Levei ele para tomar café, Para almoçar, Para jantar, E a gente trocou muita ideia, Falamos de muita coisa, E uma delas, Eu quero destacar aqui, Tem redes sociais, De irmãos, De crente, Que parece de ímpio, Não tem uma mensagem, Do evangelho, Não tem um texto bíblico, Não tem um convite, Para vir para o culto, Para a célula, E aí você quer, Que seus parentes, Se convertam, Não vai converter, Irmãos, Pô pastor, Eu vim sozinho, Para a conferência, Minha mãe, Meus parentes, Ninguém quis vir, Meus amigos, Mas o que tem lá, Na sua rede social, Teve algum convite? Não, Você convidou pessoalmente, Vamos comigo? Não, Então como é que você quer, Que eles estejam aqui? Não vai estar, Impossível, Isso não é possível, Irmãos, Eu quero dizer para vocês, Que eu destaquei aqui, Três características, Da igreja imparável, Diga três características, Da igreja imparável, A primeira característica, Perseverante, Fala para o seu vizinho aí, Perseverante, Era uma igreja, Que perseverava, Põe para mim, Atos capítulo 2, Versículo 42, Por favor, Atos 12, 42, Washington, Teclado, Por favor, Vamos ler juntos, E perseveravam, Na doutrina, Dos apóstolos, E na comunhão, E no partir do pão, E nas orações, Presta atenção, Agora isso é muito sério, Que eu vou falar para você, Essa marcha, Da igreja imparável, Tinha uma primeira característica, Eles eram perseverantes, Perseveravam em que, Pastor? Na doutrina, Na palavra, No estudo da palavra, No evangelho, Do Senhor Jesus Cristo, Na Bíblia Sagrada, Eles estudaram, Eles estudavam a palavra, Eles checavam as escrituras, Para ver, Exatamente se era assim, O que está escrito, E você não quer fazer o curso de maturidade, Por quê? Vai parar, Não vai avançar, Pastor, Eu fiz o cursão, Mas faltou o CTE, Por que parou? Vai esfriar, Vai desanjo, Não pode parar, Irmão, Já fiz cursão, CTL, Seminário, Já fiz tudo, Tem uns irmãos engraçados, Que chegam para mim, Pastor, Já fiz tudo, Já fiz o seminário, O que é que eu faço agora? Irmão, Tem as conferências, Tem as capacitações, Tem as mentorias, Do pastor Aloysio, Quem está me entendendo aqui? Nós temos alguém, Nós temos alguém, Que já se formou, Na faculdade aqui, Levanta a mão, Quem já se formou? Alguém aqui, No nosso meio, Já fez especialização, Após a faculdade, Levanta a mão, Para para te ver, Meu filhinho, Você vai ficar obsoleto, Quem aqui já fez, Mestrado ou doutorado, Levanta a mão, O que é isso? Nós temos doutores, Mestres, Entre nós, Posso ouvir um glória a Deus? Mas levanta a mão aí, Por favor, Poucos, Ó, Não é nem um por cento, Da galera do nosso meio, Então não espere ganhar bem, Pastor, Queria tanto melhorar meu salário, Pastor, Eu queria tanto mais de Deus, Você precisa perseverar na doutrina, Fala para o seu vizinho, Persevere na doutrina, Ele fala mais, Olha, Persevere, Na comunhão, Só um parênteses, Doutrina dos apóstolos, Não vai nessas doutrinas de internet aí não, Cuidado com isso irmãos, Muita comida estragada, Só confunde a sua cabeça, Segunda coisa, Perseveravam na comunhão, Tem que perseverar na comunhão, Perseverar é suportar, É aguentar aqueles irmãos difíceis, Aqueles irmãos que falam pelo cotovelo, Aqueles irmãos que, Sabem, Ainda são mundanos, Precisam mudar de vida, Perseveravam na comunhão, Tem que perseverar na comunhão dos cultos, Irmãos, Hoje é culto de ceia, Não é dia de ficar em casa, Olha, Está gripado, Tudo bem, Mas porquê que não veio, Para comunhão com o pastor, Com a igreja, Era para estar aqui, Perseverava na comunhão, Aonde? Nos templos, E de casa em casa, Diga de casa em casa, Ei, A célula não é uma opção para você, É uma escolha de Deus, Para você, Perseverar na comunhão, Na comunhão, A vida é liberada, A vida de Deus, Diga aleluia, E além de vida, Salmo 133, Diz a bênção, Quem quer ser abençoado aqui, Então persevera na comunhão, Eles perseveravam também, No partir do pão, Está aqui, Tomavam a ceia, Glória a Deus, Porque você veio, Foi Ele que mandou a gente comer do pão, E beber do vinho, E fazer isso em memória dEle, Até que Ele, Venha, Maranata Senhor, Perseverar na ceia, Não abra mão da ceia, Sim, E por último, Perseveravam em que? Me ajuda gente, Me ajuda gente, Perseveravam o que? Na sala de oração, Por que você abandonou a sala de oração? Por que você não entra mais para orar com o seu líder? Por que tem líder que não entra mais para orar com os seus colegas e outros líderes? Cadê a igreja para orar? Sabe o que eu percebo? Olha para mim, Sempre os mesmos orando, Mas tem uma galera aqui que já entendeu, Toda semana, Tem gente que nunca mais, Virou turista na sala de oração, Não tem aquele aluno? Colega de sala de aula, né? Falta mais do que não sei o que, Aí os colegas chamam de turista, Tem os turistas da oração, Ou então, O crente seis horas, né? Pede oração toda hora, Entra lá na sala, Põe um pedido e sai, Entra lá na sala, Põe um pedido e sai, É o crente seis horas, Seis oram por mim? Seis oram por mim? Que é isso, Eles perseveravam na oração, Diga aleluia, Primeira característica da igreja imparável, Eles eram perseverantes, Segunda, Ousados, Diga ousados, A igreja que marchava irmãos, Ela era ousada, Atos capítulo 4, Versículo 29, A parte B, Anunciem com toda a intrepidez, Dez a palavra, Então preste atenção, Como que eles marchavam, Eles marchavam perseverando, Eles perseveravam, Eles marchavam também, Sendo ousados, Sendo intrépidos, Sabe o que é ser intrépido? É pregar com oportunidade ou não, É ser criativo, Por que que eu elogiei o Daniel aqui, Ele foi criativo? Até estava ali com o Wander, Falei para ele, Olha aí Wander, Dizimista, Rico e dizimista pobre, Interessante esse negócio, Criativo meu irmão, Seja criativo, Seja ousado, Tem gente que no mundo, Fazia miséria, Maldade mesmo, Era uma criatividade, Para fazer o mal para os outros, Tocar a pele no telhado dos outros, Usar o estilingue, Para acertar a vidraça dos outros, Misericórdia, Agora vem para Jesus, Senta no banco e fica, Como? Hã? O que que ele disse? O que que é para fazer? Tem uma iniciativa, Essa não é uma igreja imparável, Uma igreja imparável, Ela é perseverante, Ela é ousada, Diga ousada, Atos capítulo 4, Versículo 31, A parte B também, Diz aí ó, E com intrepidez, Anunciavam, A palavra do Senhor, A igreja imparável, Não tem preguiça de falar do amor de Deus, Não tem preguiça de ensinar a mensagem, De levar as boas novas, De salvação, Crente virou uma moda, Crente virou, Sabe irmãos, Um jargão, Crente virou, Sabe, Sei lá o que, Menos igreja imparável, Porque se cala, Olha para mim, A gente na videira diz, Crente calado, É crente oprimido, Faz sentido para você, Por que calado? Porque não ora, Por que calado? Porque não prega, Misericórdia, 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 Isso é muito sério, Atos 4, 13, Ao verem a intrepidez de Pedro e João, Sabendo que eram homens iletrados em cultos, Iletrado não sabe ler, Em cultos não tem estudo, Admiraram-se, Reconheceram, Que haviam eles estado com Jesus, Diga a glória a Deus, Quando eu fui pastor em Goiânia, Um dos, Discipuladores de célula, Que eu tive mais frutífero, Era um sujeito, Iletrado, Ele não sabia ler direito, Não tinha estudo, Um baixinho desse tamanho, Pensa no menino feio, No homem feio, Baixinho, Feio, Iletrado, Aparência desprezível, Igual Paulo fala da aparência dele, Mas quando ele pegava o microfone, Aleluia, Irmãos, Ele fazia isso, Glória a Deus, Aleluia, Muito engraçadinho ele, Nós vai, Nós vou e nós fica, Falava tudo errado, Mas tinha poder, Ele era criativo, Olha para mim, Ele era responsável, Por parte da minha rede, De trazer um ônibus, Da região, Onde nós tínhamos muitas células, Que criatividade, Daquele irmão, Que ousadia, E ao que muito é dado, Muito, Lhe dá, Mais lhe dá, Mas ao que não tem, Até o que tem, Lhe será tirado, Sabe por que, Que você não tem, Você não faz nada, Você não tem iniciativa, Olha no mundo aí fora, Empresarial, Você, Pega as contas, Vão te mandar embora, Se não já te mandaram, Por que que tem gente, Que não para emprego, Não prospera, Os negócios acabam, Porque não persevera, Não é criativo, Isso aqui que eu estou falando, De uma igreja imparável, Irmão, Se aplica também, Na sua vida, Para outras coisas, Você não persevera, Desiste de tudo, Tem gente aqui, Que vai formar, No cursão, Já há cinco anos, Nunca termina, Seis anos, Nunca termina, Olha, Eu tinha a vergonha, Tenha vergonha na cara, Seja um crente, Sem vergonha, Como pastor, Dá um basta nisso, Vai lá, Sexta vez, Provavelmente vai ser presencial, Nosso cursão agora, Em 2022, Posso ouvir um amém, Da igreja? Pois é, Vai lá, E termina esse negócio, Dá um chute na cara do diabo, Chega de embromação, Pelo amor de Deus, Dá um basta nisso, Nessa vergonha, Não, Eu não vou mais fazer não, Eu não quero nem aparecer, Isso é, Posicionamento, De gente derrotada, E por último, Eu encerro aqui, Falando da terceira característica, É uma igreja cheia, Do Espírito Santo, Primeiro, É uma igreja, Que persevera, Segundo, É uma igreja, Ousada, Terceiro, É uma igreja, Cheia do Espírito, Em Atos capítulo 2, Versículo 4, Sua parte A, Todos ficaram cheios, Do Espírito Santo, Por favor, Não converse agora, O que eu estou falando aqui, É muito sério, Agora não é hora de conversar, Agora é hora de ser ministrado, Pelo Senhor, Sabe, Por que que esse membro, Ou esses membros, Da sua célula, Esses frequentadores, Assíduos, Não se firmam, Vivem titubeando, De altos e baixos, Porque eles não são cheios, Do Espírito, Ele até persevera, Está lá em toda a célula, Mas é só confusão, Só problema, Misericórdia, Ele está lá, Ele até é ousado, Ele faz algumas coisas legais, Mas ele precisa ser cheio, Do Espírito, Você tem que chamar, Sua célula, Irmãos, Quem aqui ainda não recebeu, O Espírito Santo, Não foi cheio, Do Espírito Santo, Na minha célula aqui, Levanta a mão, Em dois, três, Vem cá, Vem aqui fazendo a roda, Nós vamos orar por você, Nós vamos impor, Irmão, Você vai ser cheio, Quer é ver, Se não vai mudar de vida, Quer é ver, Se não vai ser transformado, Em Atos capítulo 4, Versículo 31, Diz assim, Tendo eles orado, Tremeu o lugar, Onde estavam reunidos, E todos ficaram cheios, Do Espírito Santo, Todos, Sabe qual é o líder, Que multiplica, É aquele, Que não abre mão, Não se conforma, Enquanto todos, Da sua célula, São cheios, Do Espírito Santo, Ele não sossega, Ele não para, Ele inventa reunião, De oração, Ele inventa vigília, Ele sobe o monte, Ele leva os irmãos, Até todos, Falarem ínguas, E transbordarem, Do poder, Do Espírito Santo, Não abre mão, De nenhum, Atos capítulo 3, Versículo 52, Eu convido a igreja, A ficar de pé, Vamos ler juntos, Esse versículo, De pé, Atos 13, 52, Os discípulos, Porém, Vamos lá, Transbordavam, De alegria, E do poder, Do Espírito Santo, Olha para mim, Célula, Que não tem isso aqui, A alegria, E poder, Do Espírito Santo, As pessoas, Não ficam, As pessoas, Vão embora, Tem que ter, Alegria, Tem que ser, Um ambiente, Alegre, Tem que ser, Um ambiente, Que o poder, De Deus, Flui, É liberado, Portanto, Irmão, Nós precisamos, Entender isso, De uma vez, Por todas, Essa igreja, Imparável, Ela é uma igreja, Que é cheia, Do Espírito, O que faz, Você permanecer, É você, Ser cheio, Do Espírito, Posicionado, Efésios, Capítulo 5, Versículo 18, E não vos embriaguez, Com o vinho, No qual a dissolução, Mas enchei-vos, Do Espírito, Eu até, Os meus 18 anos, Eu bebia, Muita cerveja, E eu comecei, A beber cerveja, Por influência, De amigos, Do meu tio, E as vezes, Eu não tinha nem vontade, De beber, Mas eu ia lá, E ficava lá, Gão bestalhado, Enchendo a cara, Bebendo, Toda sexta-feira, A gente ia lá, Saia, Acabava o expediente, O trabalho, Ia lá, Para a esquina de um bar lá, Ficava bebendo, Tirar gosto, E tal, A gente não tinha nem vontade, De ir, Mas ia, Sei lá porquê, Tem gente que não tem vontade, De vir para a igreja, Não tem vontade, De ir para a célula, Tem gente que não tem vontade, De participar, Numa conferência dessa, Meu Deus, Aí tem, Desmotivo, Dinheiro, Distância, Compromisso, Você vai ter, Aquilo que você desejar, Os bebum, Eles vão se embriagar, Do vinho, Nós nos embriagamos, Do Espírito, Às vezes, Nós estamos, Cheios de vontade, Eu vou me embriagar, Mas às vezes, Você não está com vontade, Não, Mas o ambiente, Da igreja, Da célula, Do culto, O ambiente, De estar em comunhão, Com os irmãos, Sendo cheio, Você começa a ter vontade, E vai ser cheio também, Mas aí, Você está aí, Seis meses, Um ano, Não tem vontade, De nada, Não quer liderar, Não quer ser anfitrião, Não quer ser membro, Vai uma célula assim, Duas não, Três não, A marcha da igreja, É imparável, É aquela igreja, Que tem essas três características, Ela é perseverante, Ousada, E cheia do Espírito, Nós estamos, Diante da mesa do Senhor, Os servos, Podem se posicionar aqui, Por favor, Nós vamos comer do pão, E beber do vinho, Mas eu queria te fazer, Uma colocação, Muito importante hoje, Não coma de qualquer jeito, Não beba de qualquer jeito, Como assim pastor, Você precisa resignar hoje, Senhor, O que está me impedindo, De avançar na obra, O que está me impedindo, De ser cheio do Espírito, De ser ousado, De perseverar, Remove isso irmãos, Não, Não pode tomar, A ceia em pecado, Quem que diz? Quem que disse isso? Isso é uma doutrina, Do inferno, Aí a pessoa, Não toma mais a ceia, Porque está em pecado, Não meu irmão, Olha para mim, Não é que você tenha que deixar, De tomar a ceia, Por causa do pecado, E tirar Jesus da sua vida, Para de comer do pão, E beber do vinho, Não, Remove é o pecado, E continue comendo do pão, E bebendo do vinho, A igreja imparável, É essa, Que não para de comer do pão, E beber do vinho, Quantos aqui, Já foram curados, E alimentados, Ao comer do pão, E do vinho, Renovados, Animados, É cura, Eu vou dizer uma coisa, Para você, Eu não vou citar o nome, Para não expor ninguém, Mas tem gente, Na nossa igreja, Que ainda não morreu, Porque come do pão, E bebe do vinho, Quantas vezes, Irmão, Nosso internado, Entre a vida e a morte, Os irmãos levaram a ceia, E a pessoa comeu, E está viva até hoje, E é milagre, Irmão, Não tem explicação, Os médicos, Não conseguem explicar, Enquanto, A gente canta um cântico, Os irmãos, Vamos entregar, Os elementos da ceia, E nós vamos celebrar, A ceia juntos, Como uma igreja imparável, Deus sangue, Leva-me além, A todas as alturas, Onde ouço a tua voz, Falar de tua justiça, Pela minha vida, Jesus, Espere teu sangue, Tua cruz, Mostra a tua graça, Fala do amor do Pai, E para, Para nós, Um caminho para Ele, Onde eu posso me achegar, Somente pelo sangue, Que nos lava dos pecados, Que nos traz restauração, Nada além do sangue, Nada além do sangue, Nada além do sangue, De Jesus, Que nos faz, Brancos como a neve, Aceitos como amigos de Deus, Nada além do sangue, Nada além do sangue, Nada além do sangue, De Jesus, A cruz, Mostra a tua graça, Fala do amor do Pai, Que prepara para nós, O caminho para Ele, Onde eu posso me achegar, Somente pelo sangue, Que nos lava dos pecados, Que nos traz, Que nos traz restauração, Nada além do sangue, Nada além do sangue, De Jesus, Cante, 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 Declare, Que nos faz, Ventos como a neve, Aceitos como amigos de Deus, Nada além do sangue, Nada além do sangue, de Jesus aleluia todos pegaram os elementos da ceia se alguém ficou sem erga sua mão quem ainda não pegou o servo vai até você queria chamar aqui o pastor o pastor Roger, o pastor Fábio nós vamos celebrar essa ceia juntos, como igreja aleluia com o seu cálice com o seu cálice, com o seu pão nós vamos celebrar a ceia juntos essa é a ceia da igreja que marcha imparável amém irmãos? nós vamos tomar do vinho e comer do pão em memória do Senhor pastor Roger vai orar pelo vinho nós vamos repetir oração com ele e em seguida o pastor Fábio vai orar pelo pão e nós vamos repetir após ele e a sua postura é exatamente essa deixada pelo Senhor como modelo pra nós como assim como assim pastor se você quer ser imparável como Jesus foi imparável escute a direção de Deus quem está me ouvindo diga amém escute e obedeça meu irmão a voz do Espírito que fala ao seu povo a sua igreja segunda coisa saia da zona de conforto e a única possibilidade de você avançar marchando é abrindo mão da zona de conforto que te impede de avançar e por último use a sua fé pastor a minha fé é pequena mas foi ela que te trouxe até aqui e se ela for do todo